Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do Ministério da Saúde para a divulgação de dados sobre a redução de sódio nos alimentos. Vamos acompanhar. Bom dia, a Michelle vai fazer uma apresentação do resultado dessa parceria que temos com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentação para a redução de sódio nos alimentos. E aí, em seguida, nós estaremos à disposição para as perguntas. Ela tinha, você não tem microfone sem fio? Vem para cá, Michelle, pega o microfone sem fio. Aqui, olha. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Vamos apresentar aqui os novos resultados da terceira rodada de redução do sódio nos alimentos processados no Brasil. Próximo, por favor. Bom, é importante sempre ressaltar aqui que os brasileiros têm um alto consumo de sódio no país. Nós consumimos 12 gramas de sódio, sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 5 gramas por dia. Então, há uma necessidade de grande esforço para a redução do consumo de sódio dos brasileiros. O consumo diário de sal é duas vezes e meia maior do que o recomendado. E as principais fontes. É importante destacar que o sal adicionado pela população brasileira responde por 75% do sódio consumido pela população. E tem também muito sódio presente nos alimentos processados e nos alimentos preparados no domicílio, nas refeições preparadas em casa. Os riscos do consumo excessivo de sódio. Então, sem dúvida, o sódio provoca hipertensão arterial. A hipertensão arterial responde por dois terços do acidente vascular e cerebrais, por metade dos infartos da população brasileira. Quem tem obesidade, um índice de massa corporal acima de 30 kg por metro quadrado, tem duas chances, duas vezes maior de vir a desenvolver a hipertensão. E quem é obeso mórbido, tem seis vezes mais chances de vir a desenvolver a hipertensão. Quem tem osteoporose, o consumo excessivo de sódio piora a qualidade dos ossos e a chance de quebrar os ossos é muito maior. Além dos problemas renais causados por consumo excessivo de sódio. Então, quais são os benefícios dessa redução? Se conseguirmos, no Brasil, reduzir o consumo da população de 12 gramas de sal para 5 gramas de sal por dia, haverá uma redução de 15% nas mortes por acidente vascular cerebral, 10% dos infartos, 1,5 milhão a menos de pessoas precisarão de tomar remédio. Há uma expectativa de redução, de aumento de 4 anos de vida, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A hipertensão referida no Brasil, ela atinge cerca de um quarto da população brasileira. Esses dados são do Vigitel, que é uma pesquisa por telefone feita em 54 mil brasileiros, anualmente, desde 2006. Percebe-se que não há um aumento nos últimos anos da hipertensão referida pela população. Quanto maior a idade da população, maior a prevalência de hipertensão arterial, também mais prevalente nas mulheres. Pode passar, por favor. O Rio de Janeiro apresenta as maiores prevalências e palmas em tocantins as menores. Pode passar. A população brasileira, ela tem uma percepção de que consome pouco sal. Isso é importante destacar. Apenas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, apenas 15% da população brasileira acha que consome muito sal. Sendo que, na verdade, mais de 70% da população brasileira tem um consumo excessivo de sal. Pode passar. Aqui, alguns resultados do acordo da redução de sódio nos alimentos processados. Bom, esse acordo foi estabelecido com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, em 2011. Ele compreende várias etapas que eu vou apresentar um pouco à frente. E a Associação Brasileira da Indústria, a BIA, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, ela compreende 70% dos produtos comercializados no país. E o acordo tem como previsão reduzir até 2020 28 mil e meia toneladas de sódio. Fazem parte dessa etapa 202 produtos de 22 empresas. Pode passar. Bom, na primeira etapa que foi assinada em abril de 2011, principalmente foram aquelas massas instantâneas e pães que entraram. Já teve, naquela época, uma redução de 1,8 mil toneladas de sódio. A segunda etapa, que foi acordada em outubro de 2011, contemplou batatas, salgadinhos e misturas para bolos. E teve uma redução naquela etapa de 5.700, mil toneladas de sódio. E, neste momento, anunciamos a terceira etapa, que contempla margarinas, cereais matinais e temperos prontos, com uma redução, nessa última etapa, de 7.241 mil toneladas de sódio. Também tem uma nova etapa prevista, com outros produtos, que são os que mais aportam sódio na população, segundo a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 e 2009. Bom, então, nessa etapa, houve a redução de 7.241 mil toneladas de sódio. Juntando as três etapas, o Ministério da Saúde, em parceria com as indústrias, já conseguiu reduzir mais de 14 mil toneladas de sódio nos alimentos processados. Isso equivale, transformando em sal, como se nós tivéssemos 3.723 caminhões, com 10 toneladas de sódio em cada caminhão. Se colocássemos esses caminhões um atrás do outro, dariam 52 quilômetros de caminhões cheios de sódio. Então, percebam a importância desse dado e o quanto, quantas mortes e quantas pessoas deixaram de ter hipertensão nos últimos anos, a partir dessa ação do Ministério da Saúde. Bom, trazendo os detalhes dessa etapa, aqui com dados, a concentração média de sódio, de microgramas de sódio por 100 gramas de alimentos, no caso dos cereais matinais, houve uma redução de 5,2% da concentração média desses produtos. Importante falar, os produtos têm concentrações diferentes e houve uma redução média de 5,2%. As margarinas e vegetais, uma redução média de 7,12%. Pode passar. Nos caldos líquidos e gel, foi a única categoria que houve um aumento da concentração média de sódio. Nesse caso, houve um aumento de 8,84%. E caldos em cubo em pó, 4,9%. Pode passar. Temperos para arroz. Houve uma redução de 6% na concentração média de sódio. Nos demais temperos, 4,9%. Bom, mais de 94% dos produtos conseguiram atingir as metas pactuadas. E é importante ressaltar que aquelas empresas que não adequaram seus produtos, o Ministério da Saúde notificou e elas se adequaram, já estão adequadas ao percentual. Então, há um grande percentual de atingimento das metas acordadas. A Anvisa também fez um trabalho, que nós não divulgamos na outra etapa, que foi avaliar se o que está no rótulo dos alimentos, de fato, está adequado quando faz análise laboratorial dos produtos. E foram analisados 67 produtos mais consumidos. Quais os resultados? Em relação aos cereais matinais, apenas uma marca apresentou um valor superior à meta. As margarinas, todos atingiram a meta. No caso dos caldos em pó e em cubo, 16 apresentaram valores inferiores à meta. Os temperos em pasta, 21 tinham valores abaixo da meta e 3 produtos com resultados superiores à meta. E o tempero para arroz, 2 produtos analisados e todos atingiram a meta. Então, os dados de análise laboratorial da Anvisa confirmam os resultados de alcance quando analisamos os rótulos dos produtos. Próximo. Bom, o impacto nas ações de saúde. Percebemos que, no Brasil, há uma queda da internação por hipertensão nos últimos anos, entre 2010 e 2015, de cerca de 33%. Isso equivale, isso é em função de ações de promoção da saúde, expansão das equipes de atenção básica e a questão da redução do sódio nos alimentos. É importante falar também do papel da farmácia popular na distribuição gratuita de medicamentos à proteção. Bom, como próximo passo, o Brasil é referência internacional nessa agenda de redução do sódio nos alimentos processados. Junto com o Reino Unido, Canadá e Argentina, o Brasil tem bastante experiência nessa agenda. E, em função dessa experiência na redução do sódio, o Ministério da Saúde, junto com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, toma a decisão de iniciar um acordo para a redução do açúcar nos alimentos mais consumidos pela população brasileira. Próximo. Por quê? Porque também a população brasileira tem um alto consumo de açúcar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que seja, no máximo, 10% das calorias provenientes da alimentação tenham como fonte alimentos com alto teor de açúcar. E o nosso consumo médio é de 16% na população brasileira. Então, com isso, vem a questão da diabetes, do diabetes, das várias doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade cada vez mais cresce no país. Nós temos mais da metade da população adulta brasileira com excesso de peso, quase 20% com obesidade. Nós temos um terço das crianças de 5 a 9 anos com excesso de peso no país. Esse acordo do açúcar vai seguir toda a metodologia que aprendemos nesse processo do acordo em relação ao sódio, lembrando que é um acordo monitorado, acompanhado por metas. E a ideia é que, em 2017, no início de 2017, o Ministério da Saúde anuncie quais serão os alimentos contemplados na redução do açúcar. Bom, em relação à rotulagem nutricional, é um tema que será prioritário na próxima agenda da Anvisa, porque nós sabemos o quanto o Brasil precisa dar mais informações à população, informações mais claras no rótulo dos alimentos. e tem um grupo de trabalho em curso que já está estudando o que vai ser feito em relação à rotulagem nutricional no país. Bom, agradeço. Quero registrar aqui e agradecer a presença da Cleusa Bernardo, que é a secretária da SAS, da Antônia Maria Aquino, representando a Anvisa, que tem papel fundamental nessa política, Mauro Junqueira, presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o Edmundo Clotes, que é da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, e o nosso Antônio Nardi, secretário executivo. Então, vamos ouvir o Edmundo Clotes. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Ministro Ricardo Alves, da mão de uma pessoa de quem eu cumprimento todos aqui na mesa, já citados, senhores da imprensa, senhores da casa, senhoras e senhores. Bom, é com muita alegria, muito orgulho, que nós chegamos aqui a mais uma etapa terminada, nesta participação que nós tivemos em colaboração com, colaborando com o Ministério de Saúde, na redução deste sal, do sal que os senhores viram, em quantidades que praticamente indicam que nós estamos no caminho certo, que a melhor maneira de se obter resultados é, em vez de críticas, é construir soluções. E é o que nós fizemos, e nós tornamos praticamente uma indicação, uma referência mundial. Há muitos países que copiaram o modelo depois que nós o fizemos, apesar de tentarem outras maneiras de fazer essa redução. Essa redução se dá em função das descobertas, evidentemente, de que excesso desses ingredientes provoca doenças. Não podemos ficar a parte nem apáticos diante desse problema. Estamos desde o início, e nós começamos essa colaboração em 2007, quando nós firmamos o primeiro acordo de cooperação técnica com o Ministério de Saúde, que esperamos ter a honra e de continuar a ter deste Ministério. E, a partir de 2007, quando nós fizemos a redução da gordura trans fabricada, produzida, em vez de gordura transnatural. Tivemos um sucesso naquela altura, fechamos praticamente 94, 95% de redução em três anos. Em 2010, nós encerramos numa cerimônia parecida com essa. Então, depois seguimos com essas três etapas de açúcar. Estamos hoje ultrapassando a meta de já redução da metade daquela parte que cabe à indústria do uso da indústria dos alimentos processados, ou consumo de sal dentro deles, ou melhor ainda, sódio em si. Não podemos esquecer que o sódio existe na natureza. Então, mesmo quando, muitas vezes, se soma o sódio in natura, que já é contido no produto agrícola, no produto, na matéria-prima, ele é difícil de ser reduzido ou deduzido. Ele é adicionado à nossa perspectiva e nós o adotamos para obter um resultado final reduzido. Portanto, a nossa preocupação não é somente nossos 23%, pouco menos de um quarto, de todo o sal consumido no país, mas tentamos fazer o possível para absorver toda a parte dele, inclusive o contido. E pretendemos, esperamos, conseguir, que já estamos em estudo com o Ministério de Saúde, em conversas para preparar a maneira e para obter e assemelhar o processo que usamos na questão do sódio, assemelhar ele para a redução do açúcar, embora que seja uma outra componente, porque a quantidade de açúcar, digamos, inerente, ou seja, contido nos produtos é muito maior do que o sal equivalente e o que o sódio equivalente e a nossa participação de todo o consumo, de todo o açúcar produzido no país não passa de 19%, passa de 19,2%, 19 e pouco de por cento de açúcar, nem chega a 20, portanto, é um quinto, menos de um quinto do produto produzido no país equivale nos produtos processados. Apesar disso, queremos reduzir, reduzir também com os produtos usando os valores do açúcar agregado, portanto, estaremos trabalhando intensamente para que essa redução aconteça no mesmo sucesso, no mesmo ritmo como aconteceram nas duas anteriores. A colaboração, evidentemente, nós a daremos sempre. Não é muito fácil fazer reduções desse tipo porquanto o paladar das pessoas, o gosto, ele é permanente, ele já foi criado. É muito difícil você mudar um paladar, a maneira de consumir aquilo que as pessoas gostam. E brasileiro gosta de açúcar. Eu gosto de açúcar e de sal. Tanto é que os gestos de colocar sal e os gestos de colocar mais açúcar nas coisas é típico. Mas nós vamos ter que fazer o possível para que isso aconteça. Temos certeza de conseguir também isso, temos bastante experiência nesse processo e creio que com a ajuda evidentemente do ministro, do Ministério de Saúde como um todo, nós chegaremos lá. Muito obrigado. Muito bem. Eu quero ressaltar a importância desta parceria. É fundamental que nós continuemos trabalhando na melhoria da qualidade de alimentação e nutrição dos alimentos processados. Estamos envolvendo aqui no Ministério o protocolo da alimentação saudável, que esperamos que se propague para todas as ações de governo. Isso provocará mudança de hábito e mudança de hábitos provocarão melhoria na saúde das pessoas. Nós precisamos alertar e quero fazer um pedido a todos que estão assistindo a essa coletiva e a imprensa em geral que as pessoas cuidem porque a quantidade maior é do sal e do açúcar adicionado pelas próprias pessoas na sua casa, nas refeições. Tem países que já proibiram o saleiro na mesa dos restaurantes, tem avanços que precisam ser feitos, mas o adicionado pelos próprios consumidores ainda representa um maior volume. Então, todo esse esforço é muito importante e nós precisamos também que as pessoas colaborem, cooperem para que nós possamos avançar nessa redução de consumo e que isso possa nos ajudar a reduzir as demandas na área de saúde que cada cidadão brasileiro cuidando bem da sua saúde, todo o país será mais saudável. Então, sempre o nosso apelo para que cada um cuide com seus hábitos de ter alimentação saudável, exercícios físicos e evitar o tabagismo e o alcoolismo que são no conjunto obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo os grandes fatores de mortes e de assistência no sistema único de saúde que nós temos como demanda e como gastos do poder público. Então, eu queria parabenizar Edmundo por essa parceria que temos, dizer que vamos continuar, pretendemos avançar o máximo que pudermos em cada vez mais melhorar a qualidade dos alimentos e eu sei que vocês da indústria têm que desenvolver técnicas para substituir o sal e o açúcar porque não é só o adicionar, eles têm um efeito também na composição e no sabor dos alimentos e que precisa uma tecnologia para que isso seja substituído, não é simples, não é uma coisa elementar para a indústria reduzir sal e açúcar sem perder o sabor ou o paladar do consumidor. Então, eu agradeço o esforço e o investimento que vocês fazem em pesquisa e em desenvolvimento para que esses objetivos sejam alcançados. Estamos à disposição, nós aqui da mesa, para as suas perguntas. Bom dia, Marina Franceschini da Globo News. Eu queria perguntar, por gentileza, o que acontece com as empresas que toparam fazer esse acordo mas não cumpriram por algum motivo, se há algum tipo de punição e se houver alguma informação mentirosa no rótulo indicando que o nível de, a quantidade de sódio foi maior do que de fato foi retirada do produto e se há, nesse caso, também alguma multa, por favor. Obrigada. Antônia vai responder. Passou. Aqui embaixo. Ok, obrigada. Bom, bom dia a todos. Como foi mencionado pela doutora Michele, os alimentos onde foram avaliados os rótulos e que eles estavam desconformes em relação ao encontrado na declaração da rotulagem, o Ministério da Saúde fez a notificação e as empresas adequaram os seus produtos. em relação ao monitoramento realizado pela Anvisa, também nós temos acompanhado todos os produtos que constam do termo de compromisso, nós temos acompanhados no monitoramento. então, essa desconformidade encontrada, ela realmente já foi corrigida nos produtos. Gabriel, daqui do G1, vocês têm um número de quantas empresas tinham rótulo desconforme e por que essa importância de corrigir isso para dar a melhor informação para o consumidor? Vocês podem explicar, por favor? Olha, é que durante o monitoramento, as composições dos alimentos são diferenciadas. Como foi mencionado aqui, às vezes, a forma de redução tem que ser paulatina também para que isso não traga, digamos assim, uma mudança brusca no paladar do consumidor. Então, no momento em que isso, essa avaliação é efetuada, pode ser que toda, que a mudança ainda não esteja declarada no rótulo. Ou seja, a empresa, às vezes, pode ter efetuado a mudança, mas o rótulo ainda não tenha sido mudado. Então, assim, é necessário um tempo de transição e aí, aliado às notificações realizadas pelo Ministério da Saúde, isso foi resolvido. Eu queria complementar uma coisa. A troca, realmente, como o ministro falou, é muito mais complicada do que parece. Se os senhores pensarem que a quantidade de alimentos, nós somos o segundo país maior em termos de volume de produção de alimentos no mundo, se nós pensarmos que cada fábrica, a produção de alimentos que nós temos aqui, ela sofre modificações nas suas componentes básicas, que são sal e são, eventualmente, o açúcar no futuro, essa variação vai ter que buscar, no primeiro momento, uma redução, mas no segundo momento vai ter que ser uma troca, vai ter que colocar alguma coisa para substituir o sabor. E nessa troca, vai faltar algum material, até para desenvolver este material, até desenvolver esta matéria-prima, até que se tenha todo, vamos dizer, mercado atendido, vai demorar um pouco, a razão pela qual, como disse o ministro, não pode fazer isto de uma maneira radical, corta agora, porque ninguém vende e ninguém vai comprar mais nada, porque o gosto muda completamente. Ao longo do tempo, ele pode ser absorvido. esta é uma questão. E a outra questão é uma coisa muito simples. Nós temos no país, pela IBGE, 38 mil empresas. E a maneira de fazer com que todo mundo entre nesta, será, vai entrar primeiro aqueles que são 70% da produção que nós representamos. Do resto, vai ter que acompanhar se quiser sobreviver. Portanto, e nós nessa altura não só vamos ter, obrigando eles até, mas também abrimos o caminho para que sejam desenvolvidas as matérias-primas e a metodologia para fazer essa troca nas grandes empresas que dão este exemplo. É isso. O Edmundo me falava que a retirada desses elementos, por exemplo, muda a crocância crocância do alimento. Ou seja, é aquela, é o que atrai o consumidor e se você retira, você perde aquela possibilidade. Então, por isso que pesquisa e desenvolvimento fazem parte também do resultado que está sendo apresentado aqui. Por isso, eu tenho elogiado a indústria da alimentação que está investindo em pesquisa e desenvolvimento para conseguir substituir sal e açúcar sem perder o sabor e sem perder a apresentação dos seus alimentos. Flávia, da TV Globo, só para ficar claro então, já que é uma campanha que as empresas aderiram e elas são notificadas se o rótulo não bate com o produto, não tem multa, é só uma notificação, não tem uma penalidade, não tem multa, não tem uma questão financeira, não tem. É uma notificação, é apenas isso? Avisa a resposta. É importante lembrar que apenas menos de 6% das marcas não cumpriram. Às vezes, uma empresa é responsável por várias marcas, então foram pouquíssimas empresas que não cumpriram. E esse é um pacto, é um acordo. Então, ele não tem como objetivo aqui nem expor a uma marca, nem punir. Ele tem como objetivo fazer um trabalho de parceria para redução. E, nesse sentido, a gente tem tranquilidade porque todas as marcas e todos os produtos acabaram se adequando. As 6% que faltaram, nós notificamos e se adequaram em seguida. Natália, da Folha de São Paulo, minha dúvida é a seguinte, é mais de uma dúvida, mas a primeira, eu vi que tem uma diferença em relação aos resultados da terceira etapa quando a gente compara o número de produtos avaliados em 2012 e o número de produtos avaliados em 2015. Há uma redução bem significativa, por exemplo, em caldos líquidos, em 2012, vocês olharam seis produtos, agora vocês só olharam três. Por exemplo, a mesma coisa em caldos em cubo, era 41 e 26. Por que tem essa diferença tão grande entre o que era analisado e esperado em 2012 e agora? Boa colocação. O que aconteceu? Esses produtos saíram do mercado, então, tanto os temperos em gel, etc., houve uma redução da quantidade de produtos no mercado, então, por isso que a amostra foi menor. Não é isso, Eduardo? Produtos inexistentes. Mas, num volume tão grande, assim, de cerca de metade? É isso mesmo? Sim, até que, e além disso, assim, eu não destaquei isso, mas aquele aumento, por isso que interferiu tanto naquele aumento do percentual, porque aí a amostra foi muito reduzida, e aquele aumento, eu fui chamada a atenção pela equipe, que inclusive nem é tão significativo, por conta da redução da amostra, do número da amostra. A outra questão é a seguinte, em alguns casos em que não há cumprimento, as empresas podem justificar, embora tenha sido um número pequeno, eu queria saber qual foi a justificativa das empresas, o que elas alegam, e tendo em vista também que só falta uma etapa para atingir o acordo, só falta uma etapa para frente, e o acordo, a meta é 28 mil toneladas, ou seja, a gente ainda está longe da meta, eu queria saber como é que o Ministério vê essa possibilidade de a BIA também, de talvez, se essa meta pode realmente ser alcançada ou não, sendo que falta 14 mil toneladas em apenas uma etapa. Pode responder, Michelle. É interessante que nós identificamos com outro olhar, nós já cumprimos mais da metade da meta em poucos anos de parceria, então nós entendemos que vai ser tranquilo chegar na meta para 2020, e é importante a sua pergunta, porque, por exemplo, o primeiro termo, em quatro anos, já atingiu a metade da meta, e o primeiro termo que contemplava massas instantâneas e alguns outros produtos, eles já atingiram todas as metas, e a gente já está em uma discussão para renovar com novas metas mais rígidas. Então, são metas progressivas, não é, assim, a cada ano, não é apenas mais uma, são metas progressivas, a cada ano, maior redução. A outra pergunta que você fez foi a dificuldade das empresas, é a dificuldade tecnológica mesmo, é o que as empresas justificaram é a dificuldade tecnológica. Eu queria que colocasse o slide das quatro etapas, a próxima etapa incluirá muitos novos alimentos que não estão nessa, portanto, não é reduzir nesses mesmos alimentos mais sal, são outros produtos, como vocês vão, aqui vão perceber, está vendo? Vão entrar vários outros produtos, e nesses outros é que nós vamos conseguir a redução e também na etapa final desses primeiros. Então, Edmundo, pode falar. Na realidade, é o seguinte, nós atingimos uma etapa, essa etapa agora encontrada as matérias-primas que substituem acertar do paladar, etc., nós temos ainda pelo lado, como dizia o secretário aqui, é o copo meio cheio ou meio vazio, depende de como você olha. Para nós, é uma etapa fantástica ultrapassar aquilo que vem de gerações na nossa população, que é composta basicamente de imigrantes. Os mais antigos vieram aqui, são portugueses, que vieram aí 500 anos, 600 anos. Mas os mais novos, os mais novos chegaram muito depois, trouxeram os pratos e para tirar aquele paladar, aquela lasanha, aquela coisa toda, originalmente o paladar, é a comida industrializada, nada mais é do que aquilo, quer dizer, processado, é apenas aquilo que se fazia em casa antigamente, com empregadas, etc., ou quando alguém tinha tempo, a esposa ficava em casa. Hoje, as mulheres estão aqui, estão todas praticamente aqui, elas estão inseridas no trabalho e não tem tempo de fazer, de estar na cozinha. E o que aconteceu? Industrializou-se por um motivo, havia falta de condições de se preparar alimento em casa. Então, se processou os mesmos alimentos que se comem fora. Só que, nós fazemos isso usando o paladar que existia, aquele que é conhecido, aquele que é adequado. No momento em que você muda, você tem que apresentar, isso demora um bocado. E a outra coisa é também a dificuldade de se encontrar e desenvolver fornecedores. Você sendo o maior produtor de alimentos do mundo, para você atender a demanda de 38 mil e tantos dados do IBGE indústrias para você ter este tipo de quantidade, você tem que ter uma matéria-prima que seja tão profícua, tão numerosa quanto, por exemplo, uma soja, que é o que usava antigamente, o milho, etc., que nós não temos ainda, estamos desenvolvendo. Mas isso será uma vantagem porque nós ainda temos mais quatro anos até completar que a nossa etapa vai até 2020. Quer dizer, a meta é sempre 2020, tendo em vista que é uma meta da Organização Mundial da Saúde. nós pretendemos chegar lá tranquilamente e nós não atingimos. Se atingimos mais da metade significa dizer que este é o caminho com pouco mais de tempo, pouco mais de etapas que agora serão as etapas, como ela disse, mais restritivas, doutora Michelle, ela mais restritiva, na realidade, o que ela quer dizer será mais rigorosa, ou seja, vai ter que tirar mais porcentagem. Portanto, de agora em diante, as coisas continuam mais nessa marcha. Portanto, temos quase certeza, eu digo quase porque quase, certeza absoluta, você sabe o que significa isso, ninguém tem, mas quase certeza que nós chegaremos lá. Bom dia, Vanessa, da RBS TV do Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa relação, a gente tem alguns dados aqui da hipertensão, tanto por capitais e depois lá da redução da hipertensão, de internações por hipertensão. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa relação da redução do sódio nos alimentos com essa redução. Como que vocês conseguem associar diretamente uma coisa com a outra? Eu pergunto isso porque são fontes diferentes para os dados. Por exemplo, da hipertensão nas capitais é aquela pesquisa telefônica, as internações são da farmácia popular, a redução do sódio diretamente ligada com as indústrias. como que vocês analisam esses dados e juntam e concluem, se é que concluem, que tem uma relação direta ou que não seria de repente uma coincidência, tendo em vista que até vocês falaram que o sódio também não é só no produto industrializado, vai muito do hábito de cada família e tem se aumentado a consciência nesse sentido de reduzir o sódio. Então, assim, resumindo, como que vocês analisam essa relação e como que vocês concluem, se é que concluem, que uma coisa está realmente relacionada com a outra. Michelle. É importante que você colocou, assim, há várias evidências científicas mostrando que o aumento do consumo de sódio provoca a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial tem vários fatores. Além do consumo do sódio, a questão genética, as pessoas, as mulheres têm maior propensão, a questão do sedentarismo, o uso de álcool, tabagismo, são fatores que interferem na hipertensão. Nós ainda não temos estudos do fator atribuível direto entre o consumo de sódio, no Brasil, entre o consumo de sódio e a prevalência de hipertensão. Tem vários estudos em outros países que foram mostrando essa associação e nós já estamos trabalhando em editais de pesquisa junto com o DECIT para ter esse dado no Brasil. Então, na verdade, é uma... Se não tem esse dado, na verdade, é a palavra correta, é uma hipótese. Temos certeza que o consumo de sódio, excessivo de sódio, é fator de risco para a hipertensão. Isso é certeza na literatura científica. O resultado do acordo com a redução é uma hipótese. Não, é uma constatação mediante todos os dados e todos os sistemas de informação que o Ministério da Saúde tem. Dentro desse cruzamento de dados e também o cruzamento dos dados da pesquisa Vigitel, é que se chega a esta conclusão de que esta meta está e será alcançada e também o registro da diminuição das internações e das mortes por hipertensão, por diabetes. Isso está diretamente relacionado à diminuição do consumo de sal, à diminuição do consumo de açúcar, às campanhas de trabalho dentro da atenção básica e à questão da promoção da saúde, como bem disse a Michelle no início da apresentação. É a associação de diversos fatores e o cruzamento dos dados nos nossos sistemas de informação. Você, como nossa correspondente do Rio Grande do Sul, tem isso claramente porque no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, pela questão do churrasco gaúcho, nós temos aí um consumo excessivo de sal, então lá nós temos um aumento, uma maior internação exatamente porque está diretamente relacionado. Então, não é uma hipótese, é uma constatação. Aquele gráfico que estava colocado aqui, por favor, aqui são as capitais, Porto Alegre é uma das que tem mais consumo, mas o gráfico anterior que tem uma linha vermelha, mostra, nós estamos anunciando aqui que a redução das internações aqui, devido à promoção de saúde, maior acesso a medicamentos e também, evidentemente, a redução do sódio. Como você disse, não é uma relação exclusiva, mas é do conjunto da obra. Pois não, próxima. Oi, Gabriel do G1 de novo. Só tenho uma dúvida em relação, voltando àquela questão dos rótulos. A gente disse que 5,5% das empresas não tinham se adequado. Elas não se adequaram porque não cumpriram a meta ou porque justamente aquela questão do rótulo estava diferente? E, continuando a minha pergunta, a gente falou sobre, os senhores falaram sobre a questão das empresas se adequarem a meta, tanto de açúcar, tanto de sal, fazendo alguns ajustes nos alimentos. Será que o Ministério também não prevê alguma orientação para que não se usem elementos que podem ser nocivos à saúde? Por exemplo, o adoçante, vários estudos mostram que ele pode afetar a saúde, são cancerígenos. O Ministério, ao mesmo tempo que orienta para retirar o sal e o açúcar da mesa, também não pode estabelecer para que esses produtos que podem ser nocivos não sejam colocados no cardápio? Muito bem. Por favor, eu vou pedir que as demais perguntas sejam feitas. Anotem, por favor, nós responderemos em conjunto essa última bateria de perguntas. Ela está pedindo. Ela está satisfeita? Mais alguém? Não? Então, a última pergunta, vamos lá. em relação à questão de rótulos, eu acho assim, como eu mencionei, as coisas não acontecem exatamente no mesmo tempo. Nós verificamos situações em que, muitas vezes, o rótulo não estava atualizado, digamos assim, naquele momento em que nós fizemos a coleta da amostra e a amostra do produto já estava adequada. Por quê? A empresa, ela também tem, o produto poderia já estar no mercado. Entendeu? Então, às vezes, aquele rótulo já estava no mercado de algum produto, mas a coleta do produto, ela já estava adequada à redução. Essa redução, como já foi mencionada, cada produto de cada fabricante, mesmo sendo do mesmo produto, a composição, ela não é exatamente igual. O percentual dos ingredientes, eles variam de produto para produto. Então, tem toda uma, digamos assim, um tratamento que ele não é igual, exatamente igual para todos os produtos. E a redução, ela tem o seguinte, o uso do adoçante, o objetivo desse termo de cooperação não é o fabricante substituir o açúcar, retirar o açúcar para substituir por um adoçante, não. O objetivo é reduzir o açúcar até onde, tecnologicamente, é possível reduzir. Porque o uso de adoçante artificial, como a gente chama, aspartame, etc., ele é tecnologicamente permitido para uso em alimentos com restrição de açúcares e em alimentos onde há redução de açúcar de valor energético. Então, são os alimentos para fins especiais com restrição de açúcar e um alimento onde o fabricante utiliza aquelas alegações que é conhecida que se chama reduzida em açúcar, baixa em açúcar, não contém açúcar, não é para uso em alimentos convencionais onde se faz a redução de açúcar. Muito bem. Eles não cumpriram na época do monitoramento. Na época do monitoramento, eles não cumpriram, nós notificamos, eles passaram a cumprir no ano seguinte. Então, eles já cumpriram em rótulo, em termos do informado em rótulo. Eu gostaria de só finalizar e complementando aqui que o Brasil já tem o menor teor de sódio em alguns produtos do que outros países. Então, por exemplo, em bolos, biscoitos, requeijão e queijo mozzarela, nós já temos teores médios menores que outros países como o Reino Unido, Canadá, Argentina. E lembrando que o ministro falou, ressaltando que a população precisa reduzir o sal adicionado para além de todas essas ações que estamos fazendo na parceria com a indústria para redução em alimentos processados. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos agora para o quebra-queixo. Ministro, a gente tira as dúvidas aqui. Obrigado. 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 Essa foi a entrevista coletiva do Ministério da Saúde, dos representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação. Eles divulgaram dados da terceira rodada da redução do sódio em alimentos processados. Pelo acordo, nessa terceira etapa, a redução foi de 7.241 toneladas de sódio nos alimentos. A meta é reduzir cerca de 28 mil toneladas de sódio em 2020. Segundo a Anvisa, 67 produtos mais consumidos pelos brasileiros foram analisados e quase todos alcançaram os resultados de redução de sódio. Na terceira etapa, o foco foram alimentos industrializados, como margarinas, cereais, caldos e temperos. De acordo com o levantamento, o brasileiro consome 12 gramas de sódio por dia, quando o ideal seriam 5 gramas. Sódio provoca, por exemplo, hipertensão arterial, aumenta o risco de infarto e problemas renais. A pesquisa mostra ainda que um em cada quatro brasileiros tem hipertensão. Também foi anunciada pelo Ministério da Saúde a intenção de redução do consumo médio de açúcar. Mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso e um terço das crianças brasileiras está com excesso de peso. O Ministro da Saúde Ricardo Barros ressaltou para a importância da mudança de hábito das pessoas. Além de redução do consumo de sódio, ele lembrou que essa mudança de hábito reduz também as doenças e as demandas do Sistema Único de Saúde. Nós ficamos por aqui, voltamos daqui a pouquinho para a entrevista coletiva que o Ministro Ricardo Barros vai dar após essa divulgação da redução do sódio nos alimentos. do Sistema Único